Oi pessoal, para a gente dar continuidade à nossa série ABD da Porta para Dentro. Hoje nós estamos com o Gustavo. Gustavo é o nosso diretor de marketing e ele vai contar um pouquinho para a gente como que está o designer de interiores, o designer mesmo, o profissional designer de interiores, frente a toda essa mudança tecnológica que está acontecendo. Eu acho que hoje em dia o designer de interiores atual e o designer de interiores de quando a ABD começou há 30 anos atrás vivem em realidades muito distintas, né? 38 anos. Acesso à informação mudou. E aí eu vejo que hoje o designer de interiores ele tem acesso a uma informação que na verdade ele não tinha antigamente. E mais que o designer de interiores tem acesso à informação. O nosso cliente tem informação hoje. Agora com Instagram, Facebook, Twitter, redes sociais... Fora os blogs, né? Blogs. Tem blogs interessantes do mundo todo, né? O nosso cliente ele já chega com uma quantidade de informação já para o designer de interiores enorme. Mas o designer de interiores ele é o condutor desse trem, né? Isso. Se você juntar tudo que você acha bonito e às vezes você colocar no ambiente vai ficar... Não, o papel do designer de interiores é tremendo e a gente vai falar logo só sobre o papel do designer de interiores no mercado, frente ao cliente e tudo mais. Mas pensando em ABD, como que a gente traz para a ABD todas essas tecnologias? Como que a gente vai informar os nossos associados? A ABD precisava mostrar mais o que ela estava fazendo. A ABD sempre foi uma associação que lutou em prol dos associados dela, dos designers de interiores... A gente trabalhou muito, né? Até quem não é associado. Qualquer designer de interiores sempre foi muito beneficiado pelo engajamento da ABD. O problema é que a gente precisa falar isso e mudou. Esse eu sei que é o seu papel e é um grande desafio. Comunicar para o mundo, para o associado e utilizando todas essas tecnologias que você falou, o que a gente está fazendo dentro da ABD. É trazer uma ABD mais digital. Essa é a verdade, né? E eu acho que agora é a hora do designer ver isso. Gustavo, frente a todas essas tecnologias, essas mudanças no mercado, eu sei que vocês estão planejando e investindo bastante nas mídias digitais. Conta um pouquinho para a gente. Que trabalho vocês vão fazer? O que você pode contar agora? Então, na verdade, a gente está fazendo toda uma reformulação das mídias digitais da ABD, né? Então, redes sociais como Facebook, Instagram, a gente está transformando toda a carinha dessas redes. Um novo site, um novo blog, que a gente quer trazer conteúdo de qualidade para o designer de interiores. E eu acho que o designer de interiores tem muito a esperar de coisa bacana vindo da ABD por aí. Acho que em primeira mão falando do ABD Club, que é um clube de serviços e benefícios que a gente está montando, que vai, assim, ajudar o profissional associado à ABD em todas as fases da carreira dele. Nós vamos ser um braço direito dele, ajudando ele de coisas pequenas, como, às vezes, a impressão gráfica, né? Como a assistência digital em algumas coisas. Há ferramentas que ele possa usar no dia a dia. Então... Um co-work com desconto interessante para o associado da ABD. Para ele trabalhar, exatamente. Se a gente for juntar a quantidade de benefícios que ele vai ter, assim, vai valer muito a pena ser associado da ABD. Ai, que bom! E essa é a ideia, que ele, dentro da ABD, seja um... Sabe que a ABD está cuidando dele também, né? Um orgulho, é? Exatamente. Que bom, que bom. Gustavo, eu quero agradecer por você estar com a ABD, estar com a gente. Muito obrigada. Por esses nove meses, ficaremos mais um bom tempo junto. Ficaremos, ficaremos. É um prazer estar com você. E novidades vêm por aí. E novidades vêm por aí.